O porto de Paranaguá completa hoje 88 anos de história. O porto movimenta toneladas de cargas diariamente, mas muito além de toda a infraestrutura necessária para isso, com todo aquele maquinário, o que é essencial lá é a mão de obra de pessoas. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora na reportagem, em homenagem então ao nosso gigante da economia. É pelo gigante de aço que a economia de Paranaguá corre. Mas esta história não é de hoje. O porto Dom Pedro II foi inaugurado em 1935. Naquela época, tudo era muito diferente. Inclusive as motivações. Pelos navios passavam as produções de mate e café. Mas quem imaginaria que esta obra seria responsável por mudar o destino da cidade-mãe do Paraná? De lá pra cá o porto mudou. E com isso vieram novos objetivos e recortes. É difícil achar alguém que não conheça um portuário, porque este trabalho representa o Parnanguara. E é motivo de orgulho saber que por estas mãos o Brasil é movimentado. O porto pra Paranaguá hoje é o coração, é o pulmão do Paranaguá. Hoje o Parnanguara ele vive do porto, a cidade vive do porto. Quando o porto vai bem, a cidade vai bem. É a nossa vida, né? Nós vivemos disso. A minha família viveu disso, entendeu? Do porto, da estiva. Então, assim, isso aqui é um amor incondicional, né? Neste gigante, não é raro achar famílias como a do Cimei, que foram crescendo e acompanhando a evolução do porto. Hoje ele atua na diretoria da estiva, mas por muito tempo, sua segunda casa foi a faixa portuária. Já são mais de 32 anos na profissão. Eu comecei aqui como funcionário da estiva, né? Trabalhei 10 anos na administração do sindicato, né? Quando abriu vaga, em 1991, eu passei para o quadro para trabalhar na faixa portuária. É uma profissão que a gente tem o orgulho de exercer, porque é uma profissão já que vem de família, né? Onde o meu avô, estivador, os meus tios, todos estivadores, tem diversos primos aqui também que são estivadores. Então, pode-se dizer que a minha aqui é a terceira geração já ali dentro da estiva. O porto não para, afinal, por aqui a movimentação é nas 24 horas. E para isso, é necessário que milhares de trabalhadores passem por estas instalações diariamente. São mais de 4.100 registros de portuários. Este número, nesta categoria, faz com que Paranaguá seja a segunda cidade que mais entrega. Todo dólar que hoje passa pelo porto, toda tonelada que passa pelo porto, tudo aquilo, né? Que passa pelo porto, tudo isso aí, ele é feito pelo estivador, né? Pelo estivador, pelo arrumador, pelo conferente, pelo vigia. E o resultado de todos estes trabalhadores juntos é refletido em um porto que só cresce. Com isso, o porto de Paranaguá se torna um líder e é a mola propulsora de uma cadeia produtiva. É um trabalho do produtor que acredita que enviar sua carga para chegar ou sair pelos portos paranaenses e terá uma tranquilidade, com custo adequado, uma qualidade. É um sucesso dos trabalhadores portuários que, independente se faça chuva, sol, frio ou calor, eles estão lá também fazendo a sua faina para que o navio consiga fazer todas as operações. Então é um conjunto de gente que opera e faz com que a máquina ande e assim a gente atinja esses recordes. Claro, é um motivo de sempre satisfação. A gente trabalha para isso, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é que, seja uma tonelada ou um milhão de toneladas, a qualidade seja sempre a mesma. É o porto de Paranaguá que abriga a maior estrutura de containers da América Latina. E quando o assunto é inovação, o gigante de aço tem que estar sempre à frente. Ainda que a maior tecnologia do setor portuário tenha sido criada há alguns anos. E por vezes a gente pensa numa tecnologia, uma coisa muito sofisticada, mas o que mudou o comportamento dos portos nesses últimos 20 anos foi uma caixa de metal, que foi o container. Inovação, talvez a maior inovação do setor portuário que revolucionou o comércio internacional. Hoje 95% de tudo que o nosso país transaciona com os outros países é através dos portos brasileiros. Então essa caixa de metal, ela revolucionou isso. E o trabalho do dia a dia, de a gente trazer inteligência para que cada vez mais os custos sejam diminuídos e que todos que trabalham conosco tenham qualidade. Em 2022, foram movimentadas mais de 58 milhões de toneladas, com destinos variados. Ásia, Oriente Médio, Canadá e tantos outros parceiros comerciais. Mas o líder nacional não para. Por ali, o planejamento é muito bem definido. O porto vem se preparando para o futuro, para que quando esse futuro chegar, ou seja, a produção que cada vez mais se aumenta, a mesma produção num metro quadrado, num hectare, cada vez mais se produz no mesmo espaço. Então o porto tem que estar preparado para isso, para quando esse volume de carga chegar, nós termos a condução de atendê-la com a mesma qualidade que a turma hoje. Então, são esses investimentos que a gente promove para que cada vez mais os usuários se sintam confortáveis e confiantes em operar pelos portos do Paraná. Este é o porto de Paranaguá. Ou melhor, o porto dos recortes. É isso, né, gente? É uma grande estrutura, muito maquinário, moderno, inclusive, cada vez se superando. Só que a força humana sempre existiu e sempre vai ter que existir, né, para ajudar a alavancar os portos paranaenses. Parabéns ao nosso porto Dom Pedro II. E aí E aí E aí E aí